Está tudo igual na decisão mais importante do basquete americano, a final da NBA. O Miami Heat ganhou o segundo jogo contra o San Antonio Spurs. Só lembrando que a equipe que vencer quatro partidas primeiro leva o título. O basquete brasileiro também está sendo representado nas finais da NBA, a liga de basquete mais importante do mundo. O catarinense Thiago Splitter, que joga como pivô do time San Antonio Spurs, pode fazer história. Se o time dele vencer as finais contra o Miami Heat, Thiago Splitter vai se tornar o primeiro brasileiro a conquistar um título da NBA. Mas ontem, o time do catarinense perdeu a chance de avançar nas finais. A equipe San Antonio Spurs foi derrotada pelo Miami Heat por 98 a 96 pontos, jogando em casa. O astro da NBA e ala do time de Miami, LeBron James, desequilibrou a partida ao marcar 35 pontos. Os times San Antonio Spurs e Miami Heat se enfrentam numa série de até sete jogos. Por enquanto, está tudo empatado. Uma vitória para cada time. A terceira partida das finais da NBA será realizada nesta terça-feira, em Miami, no ginásio do Miami Heat. A terceira partida das finais da NBA é um jogo de 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 jogo Obrigado.